Quando falamos de festival de música de Londrina, é comum a gente pensar em profissionais com milhares e milhares de horas de estudo. É, mas não é bem assim também. Tem uma turma que mal saiu das fraldas e já faz bonito. No quadro, apenas as sete notas naturais com as respectivas letras, uma forma de tornar a linguagem da música universal. E só. O resto ficou por conta deles. Eles estão em início de carreira e não há dúvidas de que precisam ensaiar bastante para tocar em palcos maiores. Mas aqui no curso Banda de Garagem, novidade do festival de música deste ano, não tem problema. O objetivo é mesmo colocar a garotada para tocar. Esse curso é um curso que inverte um pouco a mão do ensino da música. Eu fiz Vila Lobos, no Rio de Janeiro, e o sistema era esse. Antes de você botar a mão no instrumento, você tinha que ficar seis meses estudando teoria. E isso é um desestímulo para a criança, um desestímulo muito grande, porque a criança precisa de prazer. Ela precisa do lúdico, precisa da alegria que a música traz. Ciro começou na edição de 2012 do FML e hoje, com sete anos, esbanja ritmo com as baquetas no rock and roll, mas também na música brasileira. O que você resolveu tocar a bateria? O que te fez escolher esse instrumento? Ah, quando eu ouvi um, aí eu comecei a tocar. Vizinho na sua casa, vizinho reclama ou não? Não. Essa parte cultural, tanto eu quanto meu marido, a gente acha muito importante, né? Porque incentiva, então eles gostam muito de música, acompanha e até toda uma educação, né? A música é da alma, é do coração. E, pelo visto, tem música de sobra na casa da família Viana, de Rolândia. A irmã mais velha já está com o repertório na ponta da língua e também na ponta dos dedos, já que as paixões delas são o teclado e o piano. No começo era escala e depois, quando eu cresci um pouco mais, eu aprendi a usar o pedal, fazer notas maiores, notas pretas, músicas mais difíceis. E eu vou assim. Já que por aqui não tem muitas regras, até eu me animei para tocar um pouquinho e aprender com os talentos mirins. Aqui, ó, aqui, ó. A ideia é que ao final do curso, uma apresentação seja realizada, mas isso vai depender do desenvolvimento dos novos artistas. Porque a gente tem pouco tempo, né? Vai rolar a apresentação, né? Se não for em outro lugar, que pelo menos aqui para a família, para os amigos aqui, vai ter, entendeu? Tá vendo?